A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou começar a gravar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto, estamos jogando onde? Tem que eu jogo em cima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma carenzinha tipo plástico Viam ser todas assim Tem botão nas orelhas A que está suja É da altura É mesmo muito apertado o plano De vocês e dirige-se à fonte Música Música Mas a gente depois monta outros sapatos Música Mas a gente vira a faca, e pode voltar para trás Tá feito!